Está em curso uma metodologia que o Governo lançou, no sentido de encontrar espaços de consenso, de diálogo, para que o orçamento possa vir a ser aprovado, como, creio eu, o povo português deseja. Portanto, eu acho que a metodologia é correta, acho que a proatividade que se espera, quer do Governo, quer dos diversos partidos que estão representados à Assembleia, deve partir de uma base de boa-fé, ela existe seguramente, com o interesse de colocarmos o interesse nacional acima daquilo que são os interesses partidários. A dimensão parlamentar em todos os países atinge hoje uma focalidade muito importante no debate político. Normalmente, agora, os parlamentos têm uma dimensão muito fragmentizada, significa que há muitas famílias políticas que estão representadas nos diversos parlamentos e isso significa que há uma representatividade maior daquilo que é a expressão da sociedade. Portanto, isto significa que, quanto mais os parlamentos estiverem a informar, trocarem impressões, trocarem conhecimento, quanto mais se discutirem e tentarem encontrar soluções que vão ao encontro do interesse comum, mais facilmente também as populações têm conhecimento disso, porque estão mais representadas pelos seus representantes nos respectivos parlamentos. Portanto, eu acho que hoje, em dia, nas democracias, o parlamento tem adquirido aqui, na Cplp, na Europa e um pouco por todo o mundo, uma dimensão política maior. Então, vamos lá para cá, vamos lá. Obrigado.